Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição do 651 de hoje, sábado 2 de julho de 2011, e vamos ao chefe. Inscrições a partir do dia 12, Petrobras abre o concurso, salário chega a 6 mil reais mais benefícios. Bando criava servidores na Secretaria de Saúde do Rio. Cunhado de Temer vai posar nua. Estas outras notícias de capa de o dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico. Hoje tem sempre o clima da promissão 60 Anjos do Dia. E mais... Começa amanhã, coleção exclusiva Enciclopédia Disney O Dia. O Dia, enciclopédia de personagens animados. São 6 volumes imperdíveis, todos em capa dura, com 32 páginas recheadas com inesquecíveis personagens da Disney e Disney Pixar. Juntos tão sinceros, pagando 7,50, você receberá um volume da coleção. O Jornal André Mourinho começa agora. A questão da notícia, você vai saber, vamos mais, o Jornal André Mourinho já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br E o dia, as férias no Caribe. O casal disse passar férias numa praia do Caribe, no meio do hotel onde passava o ano de mel, 20 anos atrás. Por problemas de trabalho, a mulher não pôs viajar com seu marido, deixando para ir uns dias depois. Quando o homem chegou, foi ao seu quarto do hotel, viu que havia um computador com acesso à internet. Então, decidiu enviar o e-mail à sua mulher, mas errou numa letra sem se dar conta e o enviou a outro endereço. O e-mail foi recebido por uma viúva que acabava de chegar no entorno do seu marido, que ao confiar em seus e-mails desmaiou instantaneamente. O filho, ao entrar na casa, encontrou sua mãe desmaiada perto do computador, onde na tela poderia se ler. Querida esposa, cheguei bem. Provavelmente se surpreendem em receber notícias minhas por e-mail, mas agora tem computador aqui e pode enviar mensagem às pessoas queridas. Acabo de chegar e já me certifiquei que já está tudo preparado para você chegar na sexta que vem. Tenho muita vontade de ver ou de te ver e espero que sua viagem seja tão tranquila como a minha. Observação, não traia muita roupa porque aqui faz um calor infernal. As notícias, por favor. This cut has a 12-second bed, perfect for delivering a PSA. 102.7, this cut has a 12-second bed. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal Chico de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Inscrições a partir do dia 12. Tetrobras abre o concurso. Salário chega a 6 mil reais mais benefícios. Estatal oferece 587 vagas para cargos de nível médio como técnico de contabilidade e segurança e o superior como engenheiros, geólogos e químicos. Previdência complementar e plano de saúde estão no pacote de vantagens. Detalhes na página 15 do dia. Na página 18, na sessão Economia, trabalhador poderá ter de cumprir aviso prévio por mais tempo. Na página 23, na sessão Mundo, revê a volta. Ex-diretor da FMI, acusado de estupro, é libertado. Na coluna Informe do dia, de Fernando Molica, na página 8 do dia, é empresário assumir o voo de helicóptero para por seguro por causa de 2 mil reais. Nas páginas 44 e 45, na sessão Ataque, César Cielo e mais 3, nada a 2, são pegos no antidope e sofrem violência. Ou melhor, violência não, advertência. Sofrem advertência. É, uma pena, mas eles tomaram, é, é, eles, fluozemida, que mascara os outros remédios que contêm substâncias de doping, né, e fluozemida. E engraçado, né, meu pai, às vezes, toma fluozemida, ou toma todo dia fluozemida e tal. Ou meu pai, ou, sei lá, mas, esse remédio é pra, é pra quem, pode ser que eu esteja enganado, né, mas, acho que quem sofre hipertiroidismo, né, ou hipotiroidismo, sei lá, hipotiroidismo, é que, é quem toma esse remédio, né. Bom, mas enfim. Outra notícia. Bando criava servidores na Secretaria de Saúde do Rio. Fraude levou à prisão 23 pessoas, 10 delas da mesma família. Funcionais fantasmas deram prejuízo de 220 mil reais em 3 meses. Detalhe na página 4 do dia. Bom, um fio-fio com respeito, tá, gente, por quê? Cuidado de Temer vai posar nua. Fernanda Tridesz, que, de 25 anos, será a capa da Playboy de outubro. E o mano de Marcela Temer, mulher vice-presidente da República, ela é noiva e quer ser atriz. Por isso que eu falei com respeito, tá, gente. Detalhes na página 22 do dia. Na página 11 da sessão Rio de Janeiro, pelo segundo, governo terá de criar atendimento de saúde provisório para fim, ou melhor, governo terá de criar atendimento de saúde provisório até fim da obra no hospital. E agora, as notícias do site O Fuxico. A Fazenda estreia dia 19 de julho na Record. Valesca, Proposuda e Brunson Fistin estão na lista dos possíveis participantes. A Rede Record anunciou ontem, sexta-feira dia 1º, a data da estreia do reality show A Fazenda. O programa apresentado pelo Grito Júnior vai lá dia 19 de julho. Entre os possíveis participantes estão, Valesca, Proposuda, João Kleber, Thiago Galhaço, Ana Marcum e Bruna Sufichinha. E agora, a última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho, Jornal X e Notícias até o fim. Após beber por amor, sertanejo Rangel faz as pazes com a noiva. O cantor se envolveu em um acidente na rodovia dos bandeirantes. Após ficar engregado e bater o carro por ter brigado com a noiva na quinta-feira, dia 30, o sertanejo Rangel, da dupla com o Rony, disse que já está tudo bem entre ele e a amada, com quem se relaciona há oito anos. Em entrevista ao portal G1, na tarde de sexta-feira dia 1º, o cantor contou que a noiva chegou a lhe dar alguns conselhos. Fizemos as pazes, ela me deu alguns conselhos, afirmou ele, e depois de ser ouvido na delegacia e fazer os exames no Instituto Médico Legal. Ao portal, Rangel revelou, não se lembrar do acidente. Eu não me lembro de nada, mas eu não acredito que estivesse a 160 km por hora. Se estivesse, o acidente teria sido muito grave, mas graças a Deus não foi, relatou. Ainda ao G1, ele contou que bebia vodka com um grupo de amigos quando começou a discutir no celular com a noiva. O casal desligou o telefone e o Rangel ligou novamente para a noiva, mas só dava caixa postal. Foi quando peguei o carro. Eu queria encontrar para fazer a reconciliação, disse. O cantor afirmou que a partir daquele momento não lembro de absolutamente nada do que aconteceu. Eu estava em estado muito ruim, devo ter considerado de gênero. Não era eu, não conseguia falar com ninguém, disse. O acidente envolveu o Rangel, aconteceu na rodovia aos bandeirantes em São Paulo. O César é escolhido o seu carro com outro veículo na rodovia e chegou a fugir da batida, mas foi perseguido pela vítima. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 1651. Fica para aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau pessoal, a gente se vê para aqui. Melhor dia da tua vida, abençado, abençado. A cobertura é gênero contigo, assim é. Aba pai, fui! A cobertura é gênero contigo, assim é. Tchau, tchau.